E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, já deixa aí seu like e vamos conferir as principais lives pra esta quinta-feira dia 13. Se faltou alguma live, você pode deixar nos comentários. Se mais delonga, vamos pro vídeo. Esta é quinta-feira, tem a live aí, pode pá, no YouTube a partir das 16 horas com o convidado Murilo Rufi. Galera, você não pode perder no YouTube às 16 horas, confira a próxima. E em seguida também, você não pode perder galera, a Super Live em casa, é música ao vivo em casa com o YouTube Pinheiro. A partir das 20 horas também vai rolar no YouTube a Super Live, o link vai ficar aqui na descrição para você acessar aí a Super Live do YouTube Pinheiro que dará início a partir das 20 horas nesta quinta-feira. Lembrando também que rolando 24 horas por dia rola a Super Live, logo custa imaginar que contam sempre com diversos artistas. Então isso galera, são os principais lives de hoje, quinta-feira dia 13. Se acha que faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários com o nome do artista que é pra todo mundo ficar sabendo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho